A CIDADE NO BRASIL Mas alguém entra naquela maternidade, você roubou Esse aqui é teu pai, o nome dele é Matheus Eu já tenho família Eu também fui roubada Felipe, você está achando do comportamento da sua mãe? É Pierre, porra! Um brinde ao Felipe Pierre Pierre E vai querer ser o que? Vai fazer o que na vida? É? Ele gosta de música Oh, peraí, tchau Nós somos os pais biológicos da Cristina Nossa, dá sua cara Eu respeito os seus sentimentos Dá um pouco mais de tempo pra gente Vira lá, vira lá Vem, vem, vem 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 Pra que seu mochilho, filho? Vou visitar minha mãe Filho, por favor Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem A CIDADE NO BRASIL